Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. O crime na mira de peritos. Agentes da Força Nacional especialistas em investigação de homicídios chegam a Porto Alegre. Ministério Público pede bloqueio de bens do prefeito José Fortunati. Começa julgamento do responsável pelo atropelamento em massa de ciclistas na capital em 2011. Mulheres ainda ganham menos do que os homens no mercado de trabalho. Os cuidados para manter o controle financeiro com as compras de fim de ano. E as atividades do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Um novo contingente da Força Nacional de Segurança chegou hoje ao estado. São 37 especialistas em investigação que vão se juntar aos efetivos da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias. Desde setembro, 150 agentes já atuam no Rio Grande do Sul, mas em ações de policiamento ostensivo. O grupo de agentes da Força Nacional chegou esta tarde em comboio à capital. A equipe é composta por 10 peritos que vão ajudar a desafogar as demandas do Instituto Geral de Perícias, além de um delegado e 26 policiais civis. Vão trabalhar integrados na investigação de homicídios na cidade de Porto Alegre. Ou seja, vão trabalhar integrados junto ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas, agentes da Polícia Civil, de forma que a gente possa atender esses locais de homicídio nas áreas mais conflagradas de Porto Alegre. Na capital, a Força Especial vai atuar preferencialmente em áreas como os bairros Rubemberta, Restinga, Lomba do Pinheiro e Santa Tereza. Isso nos qualifica o nosso trabalho, nos dá otimismo, nos dá convicção de que vamos vencer esta luta, vamos vencer esta guerra, vamos enfrentar o crime, a violência e certamente com o apoio de todos, somando o esforço do governo federal, do governo estadual, nós temos melhores condições de enfrentar esta triste realidade que hoje vive o Rio Grande. Além do efetivo que deve entrar em operação até o final desta semana, a Força Nacional contará com mais equipamentos e oito viaturas. Os presídios de Canoas e Guaíba devem ser inaugurados em julho de 2017. A previsão foi feita hoje pelo secretário estadual da Segurança, César Schirmer, após encontro com empresários na Federação. Ele também garantiu que a reforma no Instituto Psiquiátrico Forense e a construção de monoblocos no Presídio Central, ambos em Porto Alegre, vão ficar prontas até o final do ano, gerando 192 vagas para presos provisórios. Schirmer disse ainda que os centros de triagem previstos para a capital e charqueadas só devem entrar em operação no final do primeiro semestre do ano que vem. E os presentes de Natal deste ano devem ser mais modestos. Segundo pesquisa da FEComércio, quase metade dos gaúchos pretende gastar menos do que em 2015. A recomendação é pesquisar e planejar bem. Falta pouco mais de um mês para o Natal, mas muitas pessoas já sabem quanto vão gastar com os presentes. Esse ano, se eu tiver lembrancinha, já é para ficar feliz. A gente vai fazer amigo secreto e vai dar só para amigo secreto e mais nada. A tendência é de um Natal mais magro esse ano. Segundo pesquisa da FEComércio, 46% dos gaúchos vão gastar menos do que em 2015. 28% pretendem destinar o mesmo valor. E apenas 23% planejam desembolsar mais. Segundo este economista, com a queda da renda da população e as altas taxas de juros, o momento é de cautela na hora de gastar. A prioridade deve ser a quitação de dívidas. Com os recursos do 13º, ele pode enfrentar, em primeiro lugar, a dívida e, em segundo lugar, os compromissos do final de ano. Esses compromissos não são só as festas de final de ano, mas muitas vezes as oportunidades que vêm com os impostos municipais e estaduais que vêm com desconto. Planejamento também é a palavra-chave para o PROCON de Porto Alegre. Faça uma pesquisa do que deseja no mercado, porque com maior antecedência e maior a pesquisa, a chance de que ele tenha um preço considerável, um desconto considerável, ela é bem maior. Outra dica para economizar é aproveitar promoções como a Black Friday. Nesta sexta-feira, lojas vão oferecer descontos de até 80% do valor original, mas mesmo na data, é importante pesquisar para evitar falsas ofertas e, antes de comprar, colocar os gastos na ponta do lápis. Combate ao crime na região metropolitana. Uma operação da Polícia Civil cumpriu hoje mandados de prisão e de busca e apreensão na zona norte de Porto Alegre e em Alvorada. Na ação, foi desarticulado um grupo de roubo e clonagem de veículos. Entre os detidos está o único foragido dos cinco denunciados pela execução de um empresário na zona sul da capital, em outubro. Durante a operação, a polícia também descobriu que os roubos de automóveis eram encomendados por um detento de dentro do presídio central. O Ministério Público pediu o bloqueio dos bens de José Fortunati, o prefeito de Porto Alegre, alvo de uma ação de improbidade administrativa por uso indevido da Companhia de Processamento de Dados da capital. Segundo o MP, apontamentos do Tribunal de Contas e da Controladoria do Município revelam que a ProSempa foi utilizada para a realização de atividades, contratação de pessoas e fornecimento de bens que não eram da sua competência. O prejuízo estimado ao Executivo passa dos cinco milhões de reais. Além de Fortunati, também são alvo da ação o secretário de gestão de Porto Alegre, Urbano Schmidt, e o ex-presidente da companhia, André Kulcinski. Os promotores pedem o ressarcimento integral dos valores aos cofres públicos. A prefeitura informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Índice de infestação por Aedes aegypti em Porto Alegre é considerado satisfatório pela Vigilância em Saúde. Isso significa que a circulação do mosquito é pequena. O índice é dividido em satisfatório, moderado, nível de alerta e crítico. A classificação é obtida a partir de monitoramento semanal em mais de 900 armadilhas espalhadas pela cidade. Com as temperaturas em alta, a partir de novembro, a tendência é de aumento na circulação do mosquito, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. Quinta-feira ensolarada na região metropolitana. Em Porto Alegre, amanhã, o dia vai ser de céu claro e máxima de 27 graus. Em Novo Hamburgo, o sol também brilha forte e favorece a elevação das temperaturas, que alcançam os 28. Já para o litoral norte, a previsão é de tempo firme e algumas nuvens. Os termômetros não sobem muito, mínima de 14 e máxima de 24 graus. E ainda nesta edição, veja as atividades do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. E depois do intervalo, começa julgamento de bancário responsável por atropelamento em massa de ciclistas aqui na capital. Nós já voltamos. Quinta-feira ensolarada e com temperaturas em elevação na região da campanha. O sol predomina e a máxima chega aos 28 graus em Bagé. Já em Pelotas, o céu fica parcialmente nublado e as temperaturas não sobem muito. Mínima de 14 e máxima de 25. Dia de sol e poucas nuvens também no litoral sul. A temperatura fica amena, não deve passar dos 23 graus em Rio Grande. Depois de reaparecer após mais de 90 dias afastado por motivo de saúde, o deputado Mário Jardel foi submetido hoje à avaliação médica na Assembleia Legislativa. Os peritos validaram apenas o atestado emitido para o período entre 14 e 20 de novembro. Nos demais dias, o parlamentar continua oficialmente ausente e sujeito a sanções legais. O deputado responde a um processo na Comissão de Ética e pode ter o mandato cassado. É acusado de manter funcionários fantasmas em seu gabinete, exigir parte dos salários dos assessores e desviar dinheiro da Assembleia com a apresentação de notas fiscais falsas para comprovar despesas inexistentes. Começou hoje o julgamento de Ricardo Neis, acusado pelo atropelamento de 17 ciclistas em Porto Alegre há quase seis anos. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos amanhã. Depois do sorteio dos jurados, os trabalhos iniciaram pelo depoimento de 16 vítimas, seguido de quatro testemunhas de defesa. O réu, o bancário Ricardo Neis, pediu à justiça para não ser identificado nas imagens do tribunal. Ele será o último a ser ouvido. O que eu julgo de complexo nesse julgamento é justamente a questão do interesse público, a administração da comunicação dele, do acesso ao plenário, que é dificultado porque nós temos aqui hoje um plenário reduzido para a dimensão do interesse público. O julgamento em si nós tratamos como um julgamento normal, como mais um julgamento da nossa pauta, com uma normalidade, com os procedimentos que a gente sempre toma dentro da absoluta normalidade. Os julgamentos aqui no tribunal do júri costumam acontecer no caso de crimes dolosos contra a vida. Caberá ao corpo de jurados, formado por sete pessoas da sociedade, decidir se o réu é culpado ou não. Já no caso de condenação, é o juiz quem determina o tamanho da pena. O atropelamento coletivo aconteceu há quase seis anos, em fevereiro de 2011, e teve repercussão internacional. Depois de uma discussão com os integrantes do grupo Massa Crítica, que pedalava pela rua José do Patrocínio, no bairro Cidade Baixa, Neis acelerou o carro em direção às bicicletas, atingindo os ciclistas. O Ministério Público acusa o bancário por 11 tentativas de homicídio e 5 de lesões corporais, e pede no mínimo 25 anos de prisão. Mais importante do que a pena é a obtenção de uma decisão justa com a condenação do réu. Esse caso é um caso marcante, eu poderia antecipar que hoje nós vamos ter uma amostra de civilidade ou não dos gaúchos. A defesa passou durante todos esses mais de cinco anos de processo, também juntando provas, trazendo testemunhos, e trazendo, acima de tudo, a versão do réu para pleitear a sua absolvição, que será, ao meu ver, ainda injusta, porque ele passa por cinco anos e meio de um constrangimento que não mereceria. Ciclistas e ativistas acompanham no Fórum Central o julgamento, e consideram o caso simbólico para as questões de convivência do trânsito e mobilidade urbana. Se a gente não usar o caso dele como exemplo para causar mudanças reais, para tratar a causa raiz desse problema, que é mudar a mentalidade, a questão cultural em cima da mobilidade urbana, esses casos vão continuar ocorrendo. Não é sustentável ter mobilidade dentro de grandes cidades, baseada apenas no automóvel individual. A quinta-feira vai ser de sol e calor na região oeste do estado. Em Uruguaiana, a máxima passa dos 30 graus. O mesmo acontece em São Borja, onde o sol predomina e os termômetros marcam 32 graus durante a tarde. Temperaturas em elevação também em Alegrete. Por lá, o tempo segue firme e a máxima chega aos 31 graus. Elas são a maioria entre a população brasileira, mas no mercado de trabalho ainda estão em desvantagem, principalmente quando o assunto é salário. Segundo o IBGE, nós mulheres chegamos a receber em média 25% a menos do que os homens que ocupam a mesma posição e que têm o mesmo tempo de estudo. Elas estão dispostas a mudar o mercado de trabalho, custe o que custar. E se o preço incluir algumas horas em eventos de empreendedorismo, que seja. Ontem à noite, a PUC sediou um encontro voltado especialmente para elas. Mulheres como esta jornalista, que deixou o desemprego para comandar ao lado da sócia a própria agência de comunicação. Esses eventos de empreendedorismo, eles vêm a somar, vêm a unir forças das mulheres para tentar se igualar ao espaço que os homens já conquistaram, mas isso depende apenas das mulheres, de mostrarem que sim, elas podem ao mesmo tempo ser mães, ser estudantes e ser profissionais, agregar ainda mais essa característica que não é vista normalmente pelas mulheres. E elas não têm coragem de dar o primeiro passo. Agora, Cristiane faz parte do grupo de mulheres que comanda 30% das empresas brasileiras em funcionamento. Hoje, o Brasil está na 36ª posição dos países que mais utilizam mão de obra feminina no desenvolvimento econômico. E para avançar na lista, a dica é uma só, confiança. Nós precisamos acreditar mais na nossa capacidade, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos nos integrar e ter certeza de que nós vamos mudar, sim, o mundo. E ele vai ser um mundo melhor. Na multidão de mulheres, este bancário se destaca e por motivos óbvios. Mas ele não errou de evento, veio com a esposa em busca de qualificação. Os dois tinham a ideia de abrir um café, e ele não podia ter sido mais feliz na escolha de uma parceira de negócios. As mulheres, ao longo da vida, foram formadas mais para essa parte de relacionamento. E os homens foram formados mais para tomada de decisão. Hoje em dia, isso está muito próximo um do outro. E, no caso com a minha companheira, nós resolvemos construir um negócio, que é uma cafeteria, e a gente entende que é importante procurar entender e conhecer todos os aspectos. Um ato público dos auditores fiscais da Receita Federal alertou para interferências políticas da instituição. O protesto aconteceu no Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde os profissionais atuam no terminal de cargas e na verificação de bagagens dos voos internacionais. O dia de paralisação integrou as ações da categoria contra a aprovação do substitutivo do projeto de lei que reestrutura as atribuições da carreira. A quinta-feira vai ser mais um dia de tempo firme no norte do estado. Em Caxias do Sul, o sol predomina e a temperatura deve variar dos 11 aos 25 graus. Mesma condição em Passo Fundo, mas os termômetros sobem mais, máxima de 28. A tarde deve ser quente também no noroeste. O dia vai ser de céu claro e calor de 30 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. Polícia Rodoviária participa das atividades do Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. A gente mostra daqui a pouco. Amanhã, o sol brilha forte em toda a região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, a previsão é de céu claro e calor de 28 graus. A temperatura vai ser a mesma em Santa Maria, que também terá um dia ensolarado e quente. Em Cachoeira do Sul, o tempo continua firme e os termômetros variam dos 13 aos 27 graus. Avaliação oftalmológica, exame de glicose e teste de capacidade respiratória. Até sexta-feira, quem passar pelo Largo Glênio Pérez, no centro da capital, pode receber estes serviços de saúde de graça. O estande do Sesc, em parceria com o Sindiótica, fica bem em frente ao mercado público, das 8 da manhã às 2 da tarde. Quem apresentar alterações visuais vai ganhar uma consulta oftalmológica. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Para marcar essa data, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Instituto do Câncer Infantil, promoveu uma atividade com crianças que lutam contra a doença. O sonho de quase toda criança tornado realidade. Brincar de polícia rodoviária, dirigir uma viatura, pilotar uma moto. Tudo isso e muito mais foi possível hoje, na sede da Polícia Rodoviária Federal, no Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. O que está dirigindo aí nessa viatura? Está legal? Isso aqui ajuda a divulgar bastante as coisas e as crianças se tornam mais felizes. Toda criança tem no seu imaginário uma viatura de polícia, brinca com um carrinho de polícia. E a ideia foi trazê-los hoje aqui para brincarem com os nossos veículos que são do memorial da Polícia Rodoviária Federal e tornar um dia lúdico, um dia especial na vida dessas crianças que enfrentam essa doença tão complicada. As 15 crianças que participaram da ação já não estão mais internadas, mas recebem tratamento contra a doença. Muitos deles tiveram que raspar a cabeça em função da quimioterapia. Hoje, as policiais doaram o cabelo para a confecção de perucas. E os homens rasparam a cabeça em solidariedade. É importante. A gente tem uma luta muito semelhante na Polícia Rodoviária Federal. A gente luta pela vida. A vida do próximo, né? A gente tem o nosso risco de vida, claro. Não chega perto dessas crianças e adolescentes, né? Que estão hoje lutando pela sua vida. Algumas das crianças estão hospedadas na Casa de Apoio do Hospital de Clínicas, onde fazem tratamento complementar. Todos recebem assistência do Instituto do Câncer Infantil. Cesta básica, auxílio com roupas, medicamentos quando eles precisam. Nós temos todo um atendimento multiprofissional. Passa pelo serviço social que vai encaminhar para os diversos serviços. atendimento odontológico, nutricionista, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, né? Reforço escolar. O encaminhamento para receber a assistência do Instituto do Câncer Infantil deve ser solicitado no hospital onde a criança faz o tratamento. Foi lançada hoje em Porto Alegre a campanha Papai Noel dos Correios. Os gaúchos têm até o dia 10 de dezembro para adotar as cartinhas enviadas por crianças carentes. 20 mil já foram recebidas pelos Correios. Serão selecionadas somente aquelas encaminhadas por alunos matriculados na rede pública de ensino ou em instituições assistenciais. Mais informações sobre como participar estão disponíveis no site da campanha. É na infância que começa o cuidado com o mundo em que vivemos. E educar para a vida também é ensinar que a natureza merece respeito. Em Marau, no norte do estado, um projeto desenvolvido dentro de uma sala de aula utiliza a agricultura de forma lúdica para incentivar a cidadania. A reportagem da UPF TV foi até lá conferir. Estamos na Escola de Educação Infantil Sonho de Criança na cidade de Marau. Aqui, 24 alunos com idade entre 4 e 5 anos aprendem a importância do contato com a natureza. Colocar a mão na terra, sentir a plantinha, o quanto é importante cuidar, cultivar, se envolver com os recursos naturais. É assim que os pequeninos aprendem. Sempre é a turminha do Jardim 2 que participa, né, dessa trilha do meio ambiente. É o grupo de guardiões ambientais. E eles, aos poucos, através de pequenas ações, eles vão se engajando na comunidade e transformando a sua própria realidade. E este trabalho nasceu através da iniciativa da ONG Parceiros Voluntários. Entidade que tem no projeto Tribus, nas trilhas da cidadania, o envolvimento só na cidade de Marau, em torno de 600 pessoas, entre crianças, jovens e adultos. No município, são 19 tribos, em 17 escolas da rede de ensino. No estado do Rio Grande do Sul, são 41 municípios parceiros. A escola, para participar do projeto, precisou ser criativa. Nesta cerca, as professoras fizeram um jardim suspenso. O que é plantado, depois é pendurado aqui. Foi uma das ideias, e deu tão certo, que depois acabou se fazendo parte de um projeto da escola. Já incorporou e todos os anos a gente faz o jardim suspenso. As trilhas são meio ambiente, cultura e educação para a paz. E dentro das trilhas escolhidas, eles realizam, no mínimo, quatro ações durante o ano. Essas ações podem ser para melhorar a sua escola, o bairro ou a comunidade. Além de ações que a gente faz em conjunto, dentro das demandas que surgem durante o ano na cidade. Este é o tipo de ação que agrega, conscientiza, educa. Porque mostra uma outra possibilidade de enxergar o mundo. Ensina que nada está aí por acaso. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.